Vou colocar aqui o carro um pouco de frente para a gente ganhar um espaço e propositalmente deixar ele longe do meio fio. Aqui. Qual é o erro dessa manobra? O erro dessa manobra é quando não põe movimento no carro. Primeiro, o carro tem que estar parelho, formar uma paralela perfeita com o meio fio. A lateral do carro faz uma reta em relação ao meio fio. Sempre olhar o meio fio. O que eu vou fazer? Eu movo um quarto de volante. Aqui. Eu movo aqui. Movo aqui. Espero o carro chegar na distância que eu quero do meio fio. Aqui eu movi para a direita. O que eu faço? O mesmo tanto, com o movimento no carro, eu movo para a esquerda. E olha lá como abre. Olha lá. Volta a ficar a paralela perfeita novamente. Achei a paralela perfeita. O que eu faço? Para frente. Deixa a roda reta. E aí a gente vê que o carro está lá. Olha. Não ficou tão reto em direita um pouco. E volta para cá. Está mais próximo do meio fio. Qual é o erro? As pessoas não põem movimento no carro. Ficam girando o volante que nem umas doidas. Para a direita, direita, direita. Vira demais. Quanto mais gira o volante, mais depressa ele chega no meio fio. Girei bastante com um pouquinho movimento. Olha como ele chegou rápido. Encontrei lá. Encontrei lá o mesmo tanto que eu virei para um lado. Olha lá. Eu viro no outro. Olha como ele abre. O mesmo tanto que eu virei. Viro para o outro. Achei a rua toda atrás de mim. O carro está reto com o meio fio. Show de bola. Só em direito o volante. E o carro continua indo. Olha lá. Retinho. Bonitinho. Para trás. Esse para o outro lado. Com algum movimentinho bem de leve no carro. E olha. Já vê a rua atrás ali. Show de bola. É isso aí.